A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E se eu te quiser a ti? Porquê? O amor é um sentimento universal. Tem muitas formas de expressão. Não se desvie do assunto. Sabe muito bem que estamos a falar do amor entre um homem e uma mulher. E qual é o motivo da tua inquietação? Apaixonei-me. Mas tem-me atido de contacto? Eu vou celebrar o casamento dela. Não podes? Percebi uma coisa. Então? Eu percebi que sou muito nova para casar. E vou cancelar o casamento. E o que é que a senhora quer que eu faça? Que expulse o padre Santiago do sacerdócio? Quero que a vossa excelência o obriga a afastar-se da minha filha. Vai-me dizer que gosta dela? Gosto muito. Vai deixar de ser padre por causa dela? E o que é que mudou? O padre é para explicar-se. O que é que mudou? Tu sabes que a mudança acontece sempre no mesmo sítio. Dentro de nós. E o que mudou? Obrigado por assistir.